O ministro Valdez Góes, infelizmente ele já estava com outra agenda, mas está mandando as representantes do Ministério que cuida de assuntos estratégicos. Convidamos a ministra Simone Teres, que também está mandando uma pessoa do escalão primeiro delas, para que a gente possa, junto com a bancada federal, que é importante ressaltar que nós tivemos a preocupação de convidar todos indistintamente, sem ter essa questão de se é base de governo ou não. Então nós temos o convite feito aos ministros Ciro Nogueira, à ministra Jussara e ao ministro Marcelo Castro, senadores, e ao ministro também, o Hélio Domingo. Então como nós temos praticamente quatro senadores, que está afastado para ser ministro, nós convidamos os quatro para estarem presentes, com os dez deputados federais, estamos articulando aqui com toda a casa, convidando a todos os deputados, independente se é governo ou oposição, estamos chamando a PPM, com articulação naquela região, o nosso semiárquico que vai ser favorecido com esse projeto, e também a sociedade civil organizada. Então quem, as entidades que tratam dessa questão da convidência conselhária, também foram convidadas e vão ter assento na mesa para esses debates. Vai ser que hora, presidente? Segunda-feira, nove da manhã.